E aí, galerinha, beleza? Camarando? Mais uma vez, e sem mais enrolas, temos um MV novo do SF9, Nowhere Never, e amanhã eu já tô ligado, tá? Amanhã tem Luna, amanhã eu vou gravar React, assim que sair, mesmo eu não tendo visto os outros 4 vídeos das últimas 4 meninas do Luna, vocês falam tanto de Luna pra mim, falaram tanto de Luna pra mim, que eu não posso deixar de gravar React pra Luna no dia que sair, no momento tem que sair, ok? Sem mais enrolas, vamos lá, Nowhere Never, tô com a legendas ativas, link do vídeo original embaixo na descrição, em 1, 2, 3. Não, vai, por que que essa porra não vai, meu Deus do céu? Agora foi. Uou! Arrepiei. Arrepiei com aquele movimento simples, eu fiquei arrepiado. Uou! Uou! Caralho! Gamão colorido, nunca vi na vida. Caralho, que voz é essa, meu brother? Que voz é essa? Eu nunca tinha reparado nisso no SF9 Isso encaixou perfeitamente com esse refrão Nossa senhora Nossa, eu queria pra caralho ver essa coreografia com calma Preciso muito ver essa coreografia com calma Meu Deus, que voz é essa, senhor amado? E esse espaço do refrão, meu Deus? Eu vou gravar o reggae pro dance practice dessa música Eu não quero nem saber se vocês querem ou não Eu vou gravar Eu preciso ver essa coreografia com calma Com licença nós Estou mal com calma Meu Deus Senhor Jesus amado Caralho Eu acabei de dar um tapa no microfone, desculpa Eu preciso digitar agora O, M, F, G Ai caralho, eu vou ter que digitar Ah, foda-se, eu vou digitar com essa conta aqui mesmo Eu queria digitar com a conta do React Brasil Mas, porque vai chamar mais atenção Só que eu vou digitar com essa aqui Calma, eu não posso colocar palavrão, né Enfim, mano, que musicaço do caralho, véio Jesus Ela tem um beat muito bom E na hora que entra o refrão Com essas vozes mais graves Meu Jesus eterno Encaixou perfeitamente com o tom do instrumental A voz grave, Senhor Jesus Ainda pra completar aquele mini solo Que me lembra Michael Jackson E foi o motivo pelo qual eu gritei Não sei se vocês sabem Eu sou um grande fã de Michael Jackson Eu cresci escutando Michael Jackson E, velho, eu me arrepiei todo Essa música com certeza entrou pro meu top de 5 De músicas favoritas do ano Senhor Jesus Eu preciso dos nomes dos dois caras Que cantaram com a voz grave no refrão Porque esses caras merecem Merecem aplausos Senhor Jesus Musicaço Musicaço Top 5 de músicas de 2018 Até agora, pra mim Shine do Pentagon Chance of Love do TVXQ Where Are You From Do Sang-ri 1, 2, 3 Do Sang-ri E agora Where Are You From Não, meu Deus Now or Never, desculpa É porque eu tava escutando Where Are You From Na estante Sem querer Foi mal Enfim Caralho Que música boa Que música boa Meu Deus Enfim, espero que vocês tenham gostado Beijo pra vocês amanhã Até lá e tchau tchau Fui